Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, é que vem a bom Menina fica voltada, ninguém te passa a festa Me diga mais tarde, vou adorar bom Nessa casa me diga mais pra ser balada Quero assistir pra você na madrugada Eu já lavei o meu carro, regulei o som Sino de Pairola Sino de Pairola Sino de Pairola Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, é que vem a bom Menina fica voltada, ninguém te passa a festa Me diga mais tarde, vou adorar bom Nessa casa me diga mais pra ser balada Quero assistir pra você na madrugada Sino de Pairola 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 Nessa casa me diga mais Weekly! O que é que se pega O que é que foi Inamorada O que é que está Que hoje vai rolar Canta me diga me sante balada Que era um cicco do seta Mas nunca era dançar E o que é um goleado Canta me diga me sante balada Que era um cicco do seta Mas nunca era dançar E o que é que vai rolar Canta me diga me sante balada Canta me diga me sante balada